Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e vamos tá fazendo uma gameplayzinha brabíssima de Rogerão, porque tomou o buff, vocês sabem, ganhou roupinha nova, tá forte pra caramba! Então, se chegar no finalzinho do vídeo, se você curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar seu likezão, bora lá pra gameplay! Bora, Dary, fazer o redzão pro maior problema de todos, vai ser ficar sem mana, mata a safe do safe, você fica sem mana, o Nock Zero tava de que, opon? Não lembro. Ih, rapaz. Cara, tá chota ele, pessoal. Como é que tu lembra que ele tava no time? Porque eu lembro do nick dele, e o nick dele me lembra outro youtuber que eu assistia de combate de armas. Ah, tá, tá explicado, então. É, esse redzão é bonito, hein, mano, esses que nunca vão tancar. Ô, Rafinha, ajuda aqui, Rafinha, na moral. Ah, para, para de que você é um Roger. Eu sou um Jorge que não vai chegar tempo na gotinha. Eu tô aqui contigo, irmão, relaxa. Perdei uma gotinha, já usaram caçar. Já? Aham. Falei. Eu atirei a visão. É, eu já vou pegar aqui. Nossa, mas o meu ping tá muito alto, irmão. Boa, dragão. Nossa, velho. Quase morreu, velho. Eu chego nessa brincadeira aí, ó. Tô sem, mano, tô sem, mano, tô sem, mano. Cadê o cara, velho? Eu tô sem, mano, eu tenho que cuidar muito do meu blue lá, velho. Boa. Boa. Eu vou ter que puxar por aqui. Tive que flechar, pão. Ainda bem que você tava de flash, né? É, ainda bem. Eu pensei em vídeo batismo, eu falei não. Tô farmando, tô farmando lento aqui, mano. Relaxa. Muito obrigado, pão. Tamo junto. Já tá esgotinho aqui, já meteu o pé pra farmar. O que, então? Você passa pra onde você vai, mano, que eu vou contigo, velho. Suave. Vou no top aqui, mano. É que eu esqueci que o Jorge Arão é opalhinha agora, mano. Isso aqui tá um opalhinha. Consumindo muita, mano. Não, não, já tá aqui. Vai, tá um. Tá morto já, o show. Ah, deixa eu pegar uma assistênciazinho. Aqui, 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 ó. Cadê, 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 cadê? Afinha, me cura, Rafinha. Eu não consigo sair. Ó, parei aqui. O Harley, Harley voltou. Tá safe, tá safe. Deu uma travada aqui, deu uma lagada pra mim, mano. Mano, tem que arrumar minha vida, pronto. Ó, vou pegar o ult, pô. Suave, tá perigoso pra mim, mano. Eu vou base logo, eu volto lá na turtle. Ai, droga, só pegou nos 3 mil. Vamos aí, dragãozão. Já vou descendo, então, pô. E olha o Harley aqui, moscando. Beleza. Nossa, tô muito lagado. Harley já tá indo pra turtle. Tô indo junto. Beleza. Harley não tá mid ainda? Gastou o ult, é, né? Eu tô em mim, eu tô em mim. Eu acho que eu vou bater... Não bati as bocas, obrigado. Vai conhecer o papai do céu. Boa, pão, boa. Ainda ganhou o bolo dele aqui? Hum, Valirzão. Você acha que a mensagem tá aqui já pra mandar, família? É, a mensagem tá aqui já no... Olá, copi, cola. É isso, então? Vamos ver se a gente chuta alguém. Mano, seria bom o dragão vir aqui, né? Eu tô colando aí, pão. Você pega aí, rapidão. Pegou, cuidado com o Valir, mano. Não sei, mano. Tá chegando muita gente aqui, pô. Quem pegou? O Valir pegou, né? O Valir pegou. Vai pagar com a vida? Não sei. Tem um Harley aqui. Tá bom, tiramos do Harley, mano. Silvaninha. Silvaninha. Hoje não. Acho que eles pegaram a gotinha, pão. Pegaram, mano. Tô nem aí pra gotinha. É que eu tô ficando sem mana, velho. Sim, o problema é a Silvana também. Vamos fazer logo aqui, vai. Você tá caçado só. Tô, tô. Caçado eu tô. Caçar o suficiente, mano. É. Confia. Confia. Falei pra não confiar. Nunca confiei, relaxa. Falei pra não confiar? Meu caçar saiu no cara, como sempre. Nada muda na Terra do Amanhecer. Bom, eu vou limpar meu mid, velho. Seria bom o dragão dar uma recuada. Deixa eu vir por aqui. Qualquer coisa eu gasto meu flash. Ô, louco, velho. Nossa, nem vi o volume do meu jogo. Acho que tá safe agora. Beleza. Ô, pão, se a gente tiver que disputar, caçar, mano. Diva, objetivo. Vamos levar em outra, porque eu tô lagado, saca? Beleza, pão. Beleza. Nu. Nu. Vou fazer o blue call aí. A gente pega aqui, ó. Beleza. A Harley já autou em mim tudo, pão. Beleza. Nossa, que droga. Tá muito na mão dele ali em cima, velho. Tô contigo, mas, ó, eu... Eu te ajudo e fujo. Tá safe. Ó. Oi? Não, tá bom morrer. Como é que ele virou em tu ainda? O chapéu dele. Não, eu digo, como é que ele virou em ti? Nossa, mas tá muito esquisito, velho. Tô muito lagadinho. Bom, vou dar meu melhor. É, mano. Johnson bateu lá embaixo, pô. Então eu vou levar a mid aqui. Ah, tem um Valir ainda. Não matei o mid não, pô. Beleza, valeu. Então, como vai? A Harleyzinho tá forte, velho. Ficou fortinho também depois do buff. Ó, fechei o primeiro win sem o reloginho. Já fechei o relógio, pô. Beleza. Ele tá no... Ele tá no blue que eu peguei ali na passada. Sei que sabe, velho. Se tu esperar... Ele vem por cima, eu acho, ainda. Olha ele aqui, ó. Mano, o Johnson bateu lá, velho. Vou startar tanto ou vocês matam ele aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Toma. Ah, não, Rafaela. Meu Deus. E é que eu acho que não vão deixar eu mandar o... Tem que tomar cuidado só com o show que tava ali em cima, hein. Esse aqui? Ele mesmo. Quero tudo. Eu quero até o head dele, ó. Ô, louco. Menino ganancioso. Sempre. Ó, eu stunei. Hum, clientão. Aí você me quebrou a perna. E os família, tá difícil finalizar uma kill aqui, família. Hum, tá complicado. Esse show aqui tá muito morto. Ele só não sabe disso ainda. Vou vir pegar aqui também na back, velho. Ah, vocês já mataram, né? Ah, Rafinha. Aí não, né? Ô, papona. Esperou pra papai de propósito, mano. Quatro kills já, velho. Quatro assistências, mano. Não, e ela esperou na maldade, tá ligado? Tá certo que eu tô largado, mas, pô, aí é vacilo, mano. Nossa. Nossa, velho, mano. Agora você vê meu inimigo. O que foi, pô? Johnson bateu em mim e já tomei IK do Harley. Nossa. Dragãozão, você reparou que a galera tá por aqui na tua maldade, né? Pô, meu irmão, tá difícil de trabalhar nessas sides, hein? Tá difícil de pegar kill. Pô, não é nem só a kill em si, mano. É as sides mesmo. Eu preciso de kill. Ah, vai vir aqui. Vem, Harley. Eu tô na sua maldade, velho. Arma aí, opão. Relaxa, mano. Ele, eu tô em ti? Eu tô. Eita, fugiu. Fica complicado, hein, Rafinha. Nossa, o cara me abandonou, velho. Tá, tá esquisito essa galerinha aí, tá? Parece, parece, dá a sensação que tá jogando contra. Porra, velho. Segura o mídia aqui. O que foi, show? Vai dar recallzinho, irmão? Eita, eita, eita. Cuidado aí, pô. Ah, você... Não, tá safe, tá safe. Pô, não quer virar Lord, velho? Bota fé ou não? Não, não boto não. Boto não, porque eu tô lagadinho. Então, vamos. Você e seu suporte agora. Seu suporte com dano. É, que eu não tenho suporte mesmo, então... Vai lá, vai você. Opa! Nossa, ele mandou um insect invertido. Aí, ó, tem dano, vai, pão. Tô contigo. Vou dar, vou stunar. Vou dar dano, vou dar dano. Esse a gente não mata, não. Ah, é passiva. A passiva dele. Mas nós leva aqui, ó. Porque ainda tem mais dano. Esmitei. Ah, mas não morre, não. Harley vai vir. Harley, vem dois tunas. Estunei. Desculpa, não. Desculpa, desculpa. Desculpa o quê? Pelo amor de Deus, rapaz. Ô, tá em choque a administração. Queria mandar isso. É... Nossa, pô, morri. Antes de morrer, eu voltei. Qualinho? Vem, irmão. Tá em choque, irmão? Bora, Clint. Pega esse bagulho aí e mete o pé, irmão. Mano, ficou muito bonito essa capa do Roger, velho. Uou, olha esse M3zão aparecendo aqui em cima, velho. Na moral. Não. É, quando você aperta a segunda, aparece até um emojão, né, velho? Nossa, o bagulho tá brabo. Ó, vira o lobo aí e usa a segunda pra você ver. Parece muito um emoji. Cara, eu não sei se o Jami tá caçado... Ô, Muntum. Tá complicado pra eu soltar a parede hoje, hein? Aqui, aqui. O problema é aqui, ó. Mano, eu não sei se eu vou fazer minha caçadora. Eu já estacando aqui. Bora, bora. Dá-lhe que o dragãozão jogou pro Arthur. Ah, pão, finaliza. Boa, boa. Tô posicionado pra maldade aqui, ó. Nossa, morri, morri, morri. F. Chegou, morreu? Ah, morreu. Tá com muito dano o Harden, velho. Não sabia que esse dano todo, não. Ah, bichinha brabo. Nem fez relógio. Já bota aqui, pão. Beleza, ó. Ó, Lordzão, hein? Mano, eu vou fechar a caçadora mesmo, velho. Tô nem vendo. Nossa, o dragãozão jogou demais, irmão. Bora. Chega, menino. Chega. 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 Bora só, Dalio. Vamos fazer esse Lorde logo, vai. Volti. Tem que tomar cuidado, só porque esse Lorde aqui tá bufado, mano. Tão virando Lorde já? Já. Mas já vamos finalizar. Tá com o Blue do Harden? Tô, tô. Ajuda a pegar esse aqui, pô. Ajuda, ajuda. Tem que tomar cuidado só pra eu não pegar, né? Relaxa, relaxa. Mano, eu vou parar de bater, na moral. Conhece seus limites, né? Conheço. Meu irmão, olha esse Lorde. É máquina de farmar. Isso aqui tá muito forte, muito bom. Se eu pegar, você mata? Mato. Meu Deus, Rafael. Seu Silvio, papai do céu pra você, Silvio. Você também, Valerzão. Boa, Pão. Boa, Pão. Boa, 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 boa. Se der mole, você dança também, irmão. Já vira lobo. Ah, e se não? Ah, papo. O lobo que sabe, GG. Você conhece o I aqui, Gilman? Meu Deus. O I, mas foi suporte. É o que importa. Nossa, Silvio. Você foi essencial pra essa vitória, meu cara. Porque a Rafaela teve um momento que me abandonou ali. Que eu fiquei triste. Ela tava pegando o kill de propósito, velho. Tava aí. Tava na cara de pau pegando o kill de propósito. Rafaela, se você estiver vendo esse vídeo, cara. Independente disso, o MVP tá na mão do pai. Um beijo no coração. Galerinha, não esquece de colar no canal do Saizizão. E comentar lá. Melhor suporte do mundo. Beijo. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.